Música Estamos de volta com você nesse momento falando sobre uma noite de milagres, que é o nascimento de Jesus naquele local aonde José e Maria haviam ido para fazer o recenseamento, que era a cidade de Belém da Judéia. A Bíblia fala, o profeta Miqueias fala, a Belém e Frata, tu que vais acolher o rei, aquele que virá, nascerá, aquele que já de antiguidade, a sua descendência, aquele que nunca teve, na realidade, o início. É muito interessante como o profeta já projeta, já mostra, apontando a esta noite. Mas essa noite também, ela tem alguns contrastes muito marcantes. Eu gostaria que você considerasse comigo aqui, dentro dessa leitura, nós estamos em Lucas capítulo 2. E esses contrastes aqui, eles estão do versículo 1 ao versículo 7, aqui do versículo 8. Toda essa passagem aqui fala, e aqui fala para nós que esse bebê veio, olha só, da fragrância dos céus para um mau cheiro do estábulo. Pensa num lugar lindo, o céu. A fragrância, um lugar que tem um cheiro bom, porque é um lugar muito lindo, muito limpo, muito maravilhoso. Imagina o ar celestial, não é? A gente não tem noção, a gente talvez nem parou para pensar nisso, né? Como é que é ali o aroma que tem naquele lugar tão maravilhoso? De lá ele veio, para estar no lugar onde tinha feno, tinha ali, não é? O extrume, né? De animais, que tem um cheiro fortíssimo, para aquele, desculpa falar, aquele fedor de animais. Olha o contraste. Um outro contraste, além deste, é que da adoração de louvores dos anjos, dado a ele 24 horas, ele era adorado, rei da glória. Ele veio para ser rejeitado pelos homens, a começar pelo próprio dono da hospedaria, que bateu a porta e falou, aqui não tem lugar. Vão achar outro lugar, porque aqui, ó, está lotado. Imagina descer de um lugar onde ele era adorado, louvado, e quando ele vem, ele é rejeitado. Veja outro contraste, dos hinos de louvor cantados pelos anjos, ao contraste dos mugidos dos animais. Ali os anjos cantavam glória, louvam ele, adoravam ele, eternamente nos céus, e quando ele desce, ele ouve um outro som. O som do mugido dos animais que estavam à sua volta. Isso não é um contraste? Mas tem mais. Está aqui registrado na palavra, aqui não está inventando coisa nenhuma. É só você ler esta passagem de Lucas capítulo 2, que você vai ver esses contrastes gritantes. Além desse que eu enumerei aqui, também o contraste da vestimenta. Lá, ele é realeza, ele é rei. Que veste uma veste, vestimentas reais. Ele se despoja, ele deixa aquelas vestes reais e vem para se envolver em panos e faixas. Das mansões celestiais, ele desce para uma manjedoura. Dá para entender por que é uma noite de milagres? Primeiramente falamos porque ele veio de uma virgem. E quando ele veio, era o criador de tudo que estava em volta dele. E agora ele vem de uma realeza, de uma posição, de uma glória. Se encarna, se torna homem, para estar em uma manjedoura. Ele veio para salvar você e eu. É interessante nessa história, aqui, quando a gente olha aqui do versículo 8 ao versículo 14. Eu estava vendo aqui num comentário que eu tenho aqui de um livro, que diz algo interessante, né? Os anjos viram tudo aquilo. E os anjos, então, também estavam fazendo parte de poder falar um pouco sobre essa história. Anunciar e dizer, o que está acontecendo? Porque os pastores que estavam ali naqueles arredores de Belém, naquelas montanhas, estavam pastoreando as ovelhas, os animais. Eles ficaram assustados. Porque os anjos apareceram contando o que estava acontecendo. Mas a primeira palavra que os anjos falam é, não temas. Não fiquem com medo. Não temas. Porque boas novas, nós temos para contar. E é interessante porque você pensa, que campos são esses? Ora, é o mesmo campo aonde Raquel, esposa de Jacó, há centenas de anos antes, naqueles campos ela está enterrada. Então aqueles campos têm história para contar. Não é qualquer campo. É um campo vívido, real, que tem uma história de descendentes, de pessoas já do passado. Naqueles campos ali de Belém, por aquela redondeza, está enterrada o corpo de Raquel. Naqueles mesmos campos por ali, aonde Davi cuidava das suas ovelhas. E um dia, Samuel chega na casa dele e chama e fala para o pai dele, e ele quer ver teus filhos. E ali, por último, o pai mostra o seu filho caçula chamado Davi. Por ali, naquelas redondezas. Naqueles mesmos campos, há muitos tempos antes, Ruth, uma jovem que era moabita, saiu da terra dela junto com a sua sogra Noemi. E ali tinha um homem que tinha dinheiro, que tinha um bem, e se tornou no futuro seu marido. Mas ele tinha um campo cheio de trigo e lá ela colhia aquilo que sobrava daqueles trigos. Nesses mesmos campos. Para você não ficar achando, que campo é esse? É um campo que tem história para contar. Um lugar que tem história, porque a palavra de Deus, lá dos tempos, dos profetas, já estavam apontando para Belém. E nesses campos, estavam ali os pastores, fazendo o que? Cuidando das ovelhas. E eles ouvem. Ouvem aquele coro celestial, não é? E aí, eles foram notificados. Os anjos falam para eles. É interessante aqui que os anjos cantam, os pastores ficam sabendo, e ali é uma noite que nunca nós podemos mais esquecer, porque ela está registrada na palavra de Deus. Uma outra coisa interessante sobre o nascimento de Jesus, quando Deus deseja que algo aconteça, ele muda muita coisa. Ele trabalha, ele muda. Ele muda até impérios. Porque antigamente, ali não era, não é, nesse momento ali, é o Império Romano que estava ali comandando. Era feito ali uma ordem pelo próprio Imperador César Augusto. Está aqui na Bíblia. Ele era um romano. Está aqui, olha. O Imperador César Augusto. Na ordem normal não seria isso. Mas a Bíblia tem algo tão tremendo que a gente pode ver a mão de Deus, que os impérios podem ser moldados, mudados, para que se cumpra o que Deus aprove que se cumpra. Aquilo que Deus deseja. Está entendendo? E ali então, houve-se esse recenseamento, tudo na permissão de Deus para que José e Maria saíssem, porque o bebê não ia nascer em Nazaré. A Bíblia tinha apontado, vai nascer em Belém. Então, como é que eles viriam parar em Belém? Porque o Imperador fez, então, uma conclamação de um recenseamento. Vocês estão entendendo como que Deus, o grande arquiteto de todas as coisas, trabalha para que a sua palavra cumpra? E hoje não é diferente. Deus trabalha em circunstâncias na tua vida, que pode parecer caótico, sem pé, sem cabeça, difícil, não tem. O que vai acontecer da minha vida, desses fatos que aconteceram nesse ano de 2015, eu perdi emprego, perdi saúde, perdi isso, tantas perdas, tanta coisa diferente, tanta coisa desorganizada, tanta coisa complexa. Mas Deus agiliza, Deus ordena, Deus organiza, tudo trabalha para o bem. Aqui é a mesma coisa. Deus estava arquitetando tudo para que a sua boa palavra, de tempo já projetada, porque a história da palavra de Deus estava apontando a esse momento, para que esse momento se cumprisse. Então, hoje, para que coisas tremendas venham a se cumprir na tua vida. Pode ser que pareça meio assim, diferente, tudo caótico, mas Deus está no controle da tua vida, assim como Ele estava no controle de tudo que aconteceu nessa história tão tremenda, que é a história do Natal, que é o nascimento de Jesus. O mesmo Deus está no controle da tua vida. E olha que interessante aqui, parece que está uma inversão de papéis. Os pastores que pastoreavam as ovelhas se tornam evangelistas. Como assim? A Bíblia fala que quando eles viram aqueles anjos cantando e falando, aqui, se ausentando eles, os anjos para os céus, os pastores falaram um para os outros, vamos até Belém, porque esses campos estavam ao redor da cidade de Belém, um pouquinho afastado. Então eles falaram, vamos lá para dentro da cidade de Belém e vamos falar, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente lá para Belém. não somente para ver, porque eles queriam ver o que estava acontecendo, porque os anjos estavam falando, ó, nasceu em Belém um bebê. Eles deixaram lá algum pastor para cuidar dos restos dos animais e foram embora o resto para Belém. E a Bíblia diz, e vendo-o, divulgaram o que eles tinham sido dito a respeito desse bebê. E os pastores, vendo, divulgaram. Foram evangelistas, foram falando para os outros. Nasceu Jesus. Interessante, né? De pastores, eles se tornaram também propagadores da boas novas. Não ficaram quietos. Eles foram falar para todo mundo o que havia acontecido naquela noite de milagres. Uma noite que parecia comum, normal. Uma estrela no céu, frio, né? A noite, aquele sereno. Mas naquela noite, o mundo estava sendo visitado pela glória de Deus. A glória de Deus veio. A glória de Deus é Jesus. E Ele nasceu. E ali, você pode ver até a inversão um pouco aqui dos papéis. Os pastores se tornaram propagadores daquela boa notícia. Interessante, que tudo estava em ordem, né? Os pastores, os anjos, parece que aquelas pessoas que queriam desenvolver essa grande história, os protagonistas dessa história, estavam todos preparados para este grande momento. O momento aonde Jesus vem. Jesus veio. Jesus viveu com uma pessoa aqui nessa terra até a idade de 33 anos. E Ele encarou algo que Ele sabia seria o cume, o ápice da sua missão. Você pode perguntar, o ápice da vinda foi a vinda. Foi Ele ter nascido. Não. Foi importante Ele ter nascido. Mas Ele nasceu para cumprir uma missão. Morrer pelos nossos pecados e nos salvar da perdição eterna. Jesus nasceu literalmente para morrer. Para morrer numa cruz por você e por mim. Este é um outro milagre também. E está registrado aqui no final dos evangelhos. Porque o nascimento é no começo. Mas o seu desenvolver do seu ministério está no meio e no final você pode ver o motivo pelo qual Ele veio. Há muita controvérsia. Eu sei que eu estou falando porque existem pessoas que são, me perdoa dizer a palavra, antinatal. Não pode celebrar, não pode presentear, não pode ter um pinheirinho. Eu não estou adorando um pinheiro. O pinheiro está ali na minha sala porque eu sei bem plenamente no meu coração o significado do Natal. Meus pais me ensinaram pastores, missionários em cuja casa eu fui criada sempre tinha um pinheirinho, sempre tinha um adorno, mas o propósito, o clima era aquele Jesus veio. E toda a ceia antes de nós nos alimentarmos meu pai pegava a Bíblia, abria e contava a história do Natal e nós orávamos juntos. Então isso é Natal, é Jesus ter vindo. Pena que muitos ainda estão entrando numa linha aonde eles estão tirando esse foco. Mas hoje você vai entender na palavra esta noite de milagres, uma noite de contrastes, uma noite sem igual. Se você quiser dar uma olhada para você mesmo ler, eu te sugiro hoje, vá no teu quarto, abra tua Bíblia, leia Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. São capítulos longos. Ontem nós falamos sobre o sol nascente das alturas que é Jesus. E hoje estamos falando também do nascimento desse sol nascente das alturas. Como ele veio. Olha só o nome dele. Rei, sol nascente, luz. Mas veio de uma maneira tão contraditória, um paradoxo, tão simples, tão humilde, mas ele veio com propósito, salvar você e amém. Amém? Que você possa entender isso neste Natal. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, nós vamos voltar orando com você. Nós podemos orar hoje, falar com Deus hoje, ter a palavra de Deus hoje, tudo porque Jesus veio. Isso aqui é tudo consequência, tudo resultado dele ter nascido para nos salvar. Temos paz hoje, temos alegria, temos vida plena. Sabe por quê? Só por um motivo. Porque Jesus veio. Se ele não tivesse vindo, não teríamos nada disso. Não teríamos. Mas porque ele veio, nós temos. Glórias a Deus. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você, orando com você pela tua causa, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.